Quando a temporada começou, lá em janeiro, fevereiro, a gente ainda estava com o Valentim no comando, a gente tinha acabado de vender um título de Sul-Americana, e a gente parava pra pensar, pô, o que é uma boa temporada pro Atlético? A gente fez esse exercício várias vezes. Eu não pensava que o Atlético teria capacidade de fazer a temporada que fez, sabe? Positivamente, tá? Não é uma crítica, não, é um elogio nesse momento. Chegar na final da Libertadores parecia algo muito distante, e, pô, 31 rodadas no G6 do campeonato também é um feito que eu não imaginava que o time ia conseguir, mas, cara, eu acredito muito no processo, sabe? E um passo, um degrau, um atrás do outro, não um salto muito grande. Eu sei que a torcida do Atlético, de certa forma, ela tem uma pressa pra que essa mudança de patamar, esse salto, ele aconteça o mais rápido possível, mas eu acho que pras coisas terem sustentação, elas precisam acontecer de maneira mais devagar, elas precisam acontecer de maneira mais breve, sabe? Elas precisam acontecer de maneira mais, assim, sustentada mesmo. Não dá pra você achar que você vai sair de um time foda de Sul-Americana pra um time foda de Libertadores do dia pra noite, e vai ser isso. E eu acho que, na temporada 2022, apesar dela ter surpreendido muito positivamente pelos resultados que o Atlético conseguiu, ela termina de maneira muito negativa por dois pontos. Primeiro, pelo fato do Atlético não ter conseguido um desempenho bom ao longo da temporada. Eu acho que isso, talvez, seja o sentimento de maior frustração. Porque a gente vai falar de jogos históricos, a gente vai falar de River, de Estudiantes, de Palmeiras, de Libertar, classificações heróicas, cara. O time chegou numa final de Libertadores, isso tem muito valor, isso tem muito peso, sabe? Mas, em nenhum desses momentos a gente viu uma atuação pra ficar na memória. Talvez uma atuação voltada pro lado da superação, talvez uma atuação voltada pro lado do não desistir. Talvez em 2023, 2024, 2025, a gente lembre desse Atlético, dessa campanha da Libertadores, como um Atlético que, em nenhum momento, abriu mão de lutar. Mentira, em nenhum momento não. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas, não foram grandes atuações. Esse modelo de jogo reativo, ele já é menos atrativo, né? Ele naturalmente já é menos atrativo. Você esperar o adversário, você, assim, ter ali linhas mais baixas, uma postura mais defensiva. Aí você vai pra um lado, que é um jogo reativo ruim. O Atlético, em 2022, ele teve um jogo reativo ruim até quando reaba jogos. Porque, vocês lembram os principais elogios ao Filipão, quando ele chegou? Que era o time que tinha capacidade de reação. O time, ele nunca parou de tomar gols nos inícios da partida. A defesa, ela sempre foi uma defesa frágil, sabe? Nunca foi um Atlético que teve um jogo de transição forte. Os pontos tiveram uma temporada bem abaixo do que se esperava. Então, assim, em 2018, em 2019, mais de 2019, né? Em 2004, a gente lembra do futebol bonito. A gente esquece até de alguns problemas pelo futebol bonito que o time jogou. Óbvio, eu acho que daqui a algum tempo vai se ter uma memória afetiva muito mais clara com esse time. Mas, eu acho que o time de 2022, assim como o time de 2021, que fez uma belíssima temporada também, ele vai ser mais... Não é mais fácil esquecido, né? Isso que eu quero dizer, mas... Dificilmente ele vai ser lembrado como um time que marcou, assim. 2022 não foi uma temporada que marcou. E eu acho que, quando você marca, ou é por título ou por desempenho. Foi uma temporada que não teve título. Não teve título. E o desempenho, ele não foi satisfatório. Porque 2004 foi um time que não ganhou nada. Mas foi um time que tinha um desempenho muito acima da média. Até hoje falam que é o melhor atlético que muita gente viu. Sabe? Então, assim, é um pouco frustrante esse cenário de ter esperado uma temporada inteira e não ter visto uma sequência razoável do atlético ao ponto de entender que o time poderia atuar melhor, que o time poderia ser melhor, sabe? Que o time investiu pra ser melhor. Eu acho que esse é um grande... Eu acho que esse acaba sendo um grande fator, sabe? Como a gente poderia ter visto as coisas funcionarem de maneira diferente. E tem outro ponto também, que eu acho importante a gente bater na tecla, nesse cenário como um todo, é que é o ponto da... Que é o ponto da... da queda, né? Essa derrocada do atlético, ela é impressionante, cara. Essa derrocada do atlético, assim, ela impressiona. Tava vindo até amigos meus, flamenguistas, vascaínos, cara, perguntaram o que aconteceu com o atlético, bicho. Porque, assim, pra quem tava de fora, era a impressão que era um time fortíssimo, a impressão que era um time, pô, extremamente competitivo e blá, blá, blá. Só que, cara, assim, como a gente falou, eu acho que tudo depende de processo. A partir do momento que você não tem desempenho, você tem mais dificuldade de chegar aos resultados. Mas, beleza, mesmo assim, o atlético vinha chegando aos resultados. O ponto é esse. A questão é, acabou, parou de ter resultados, o desempenho ele não sustenta. O desempenho ele não sustenta. O atlético ele chegou num nível que não foi sustentado pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Sabe? Assim, aqueles 70, 80% de posse de bola, não, de aproveitamento do trabalho do Filipão nos primeiros meses, tem, pô, tem muitos méritos, assim. Mas, cara, é um trabalho que a gente não tem perspectiva de futuro. E que o futuro desse trabalho, que é o presente atual, tá até meio confuso, né? Mas, assim, que desde que o trabalho chegou, o futuro, ele não foi promissor. O atlético, ele só foi caindo. O atlético, ele só foi piorando. O atlético, ele só foi, assim, desgastando ainda mais. Sabe? E é frustrante. Hoje a gente não vê um time que joga bem. Hoje a gente não vê um time que conquista resultado. E a gente viu nossa gordura no Campeonato Brasileiro indo embora. E agora vai ser um desespero o jogo contra o Botafogo, velho. A gente vai ter que rezar hoje pro Santos. Vai ter que rezar hoje pro Cuiabá pra gente ter uma última rodada um pouco mais tranquilo. Mas, mesmo assim, vai ser uma rodada complicadíssima. Mesmo assim, vai ser uma rodada complicadíssima. Que era pra ser uma rodada que muita gente nem viria a jogo. Sabe? E agora vai ser uma rodada que o torcedor do atlético vai passar um nervoso do cacete. E eu acho que ultrapassa a questão folclórica de, ah, é atlético, tem que ser nervoso. Não, cara. Não tem que ser nervoso. Não tem que se acomodar com isso. O atlético, ele pode ter mais conforto. O atlético oferece de tudo pra esses jogadores. Sabe? É muito frustrante, velho. A impressão que dá é que, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu assumo o meu grau de ignorância ao afirmar que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei mesmo. É muito difícil eu aqui que tenho que trazer uma palavra até de conforto pra vocês. Eu não sei, velho. Cara, é um grupo que supostamente não está desunido. Tá ligado? É um grupo que gosta do Filipão. É um grupo que recebe indígenas e, cara, assim, eu não sinto que o grupo ele subiu no salto alto. Até porque, repito, o time que está no salto alto não se comporta dessa maneira. O time que está no salto alto ele não se comporta dessa maneira, gente. O time que está no salto alto quer ficar com a bolinha. O time que está com o salto alto ele quer ser dono do jogo. O time que está com o salto alto não quer ficar tomando pressão o jogo inteiro. É isso que eu bato na tecla, sabe? É isso que eu bato na tecla. Então, assim, é... É deprimente, velho. É deprimente, viu, o Atlético jogar hoje. Eu só quero que a temporada acabe. E venha para a temporada que vem um banho de esperança. Mas vai ser difícil com a manutenção dessa comissão técnica. O que eu tenho hoje? O elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético é bom. A comissão técnica não faz um bom trabalho e esse elenco não está mostrando não é nem capacidade de reagir, cara. Esse elenco não está mostrando força mesmo. Esse elenco não está mostrando força. Esse elenco não está mostrando brilho. É um excesso de sangue doce. Eu sempre falei que era um elenco ambicioso. Um elenco que sempre estava pensando em construir grandes coisas, sabe? Cara, mas assim, eu estou começando a ficar preocupado de verdade, velho. Eu estou começando a ficar preocupado de verdade, assim. Nem falando do... Nem falando do... Do... Da clássica é só para libertadores, não. Mas do futuro do clube mesmo. Acho que, assim, a limpa ela passa a ser necessária quando a questão não é... A limpa passa a ser necessária quando a questão não é técnica. A questão é mental. O Atlético, ele é um clube fragilizado mentalmente. Por isso que está na hora de um respiro olhar para o que aconteceu em 2022 aprender em 2023 fazer um mercado que melhore a equipe, sabe? Mas o sentimento acho que do torcedor do Atlético é de muita frustração pela queda, pela falta de desempenho. É um desgaste muito grande ver o jogo do Atlético, sabe? É um desgaste muito, muito, muito grande ver o jogo do Atlético. Parece que a gente está indo para uma maratona porque a gente sai cansado, velho. A gente sai cansado. Desculpa pelo desabafo, rapaziada, mas às vezes... Às vezes é necessário. Eu acho que muitos estão com um sentimento parecido com o meu, né? Porque... Está foda. Está foda. Esse final de temporada está complicadíssimo.